Música Maslova ensinou que está indo de mãos vazias para a reunião da liga, e Otto abre o bolso para dar dinheiro à trambiqueira. Ela conta que conseguiu uma empregada e se despede. Otto vê uma foto das empreguetes em seu tablet e se lembra com carinho de quando foi cuidado por Penha. Maslova dá início à reunião lamentando o ocorrido com Sônia e Branca. As duas peruas culpam Gracinha pelo mutim. Branca revela que falou com Lia, a patroa de Gracinha, mas ela não deu bola. Lia aparece e todas disfarçam. As dondocas tentam convencer Lia a demitir Gracinha. Inclusive Sônia mostra em seu tablet uma foto da babá liderando o movimento pró-empreguetes na porta da cadeia. Lia pede desculpas, mas levou tudo na brincadeira. Todas criticam a coitada, que segue defendendo Gracinha a todo custo. Lia esclarece que é mais fácil se separar de seu marido do que da babá e vai embora, deixando as diabas pretéritas. Sônia e Maslova detonam as empregadas e seus privilégios. Valda ajuda Branca a diferenciar o sal do açúcar no cafezinho e Sônia decide servir por conta própria. Branca continua com suas abobrinhas, enquanto Maslova sugere criar um estatuto no condomínio para enquadrar as domésticas. Sônia segue servindo. Penha avisa que vai embora. Lígia pede para Penha chamá-la de Lígia, sem o Dona, porque são amigas. Penha aceita. Em seguida, a empreghete espera o elevador de serviço, mas decide no social pela demora. Branca e Maslova esperam o elevador no saguão. Penha sai do elevador e cumprimenta Naldo. Ela dá bom dia para as dondocas e se retira. Maslova e Branca questionam se o elevador social está quebrado. Naldo recrimina as duas. Penha volta e pergunta se a indireta foi para ela. Maslova debocha da carapuça ter servido. Naldo explica que não há mais essa distinção na lei, mas Branca afirma que acha um absurdo ter querido o mesmo elevador que uma doméstica. Penha garante que não reclamaria de ter que dividir o elevador com a perua, pois tem educação e sugere que ela vá de escada ou pelo elevador de serviço, se estiver insatisfeita. Branca pergunta em que casa Penha trabalha, mas ela esclarece que é amiga da moradora do 701. Branca tenta debochar, mas Otto aparece e cumprimenta Penha. Ele pergunta o que está acontecendo ali, e Maslova diz que foi só um mal entendido. Branca cumprimenta Otto com toda a pompa. Penha conta o que aconteceu, e Otto avisa que isso é crime. Maslova tenta acalmar os ânimos, mas Otto oferece seus advogados para Penha processá-las se quiser. Penha dispensa, pois já tem Elano como advogado. Otto chama Penha de amiga em alto e bom som, e pergunta se ela está bem. O Ricasso a convida para tomar um cafezinho em seu apartamento. Penha aceita e desfila de volta para o elevador social, matando as duas velhas carcomidas. Penha pergunta se alguém vai subir, e Maslova dispensa. Naldo fica emocionado com tanto lacre e faz um joinha para a amiga. Otto se atrapalha passando o cafezinho para Penha, então ela assume a tarefa. Os dois esculhambam as pessoas preconceituosas. Depois que o cafezinho fica pronto, Otto convida Penha para um jantar. Ela recusa, e ele lamenta que os dois não possam ser amigos. Maslova interrompe a conversa para avisar que está indo para o quarto. Penha desconjura a bruxa. Na galeria, Liara entrega uma roupa para Brunessa ir se trocar. Elô aparece com Helena, avisando que vai ela ficar no lugar da vendedora que saiu de licença. Liara afirma que já tem uma pessoa para ocupar esse cargo. Elô pergunta se Liara falou com Sônia, mas ela esclarece que é a gerente e tem carta branca para escolher suas funcionárias. Elô pede para Helena ir se sentar, e vai até Liara explicar que Helena é filha de um ricaço e foi indicada por Isadora. Liara avisa que vai ligar para Sônia. Brunessa fica atenta. Liara tenta convencer Sônia, mas não consegue e acaba dispensando Brunessa. A coitada segura as lágrimas, enquanto Elô argumenta que ela não tem perfil nem berço. Liara tenta levantar o astral de Brunessa, mas ela acha que falar é fácil. Tom recebe a ligação de Laércio, que revela que Cheyenne está gravando o programa Esquenta. Regina Cazé rasga elogios para Cheyenne e anuncia a cantora no palco. A megera entra ovacionada por todos. As duas ficam se elogiando e conversam sobre as festas juninas e as comilanças. Cheyenne conta que tem uma personal curica de mão cheia em casa, que se chama Socorro. Regina Cazé se identifica. Cheyenne joga direta para as empreguetes e se acha melhor do que elas. A apresentadora pede para a vilã cantar. Antes de cantar, Cheyenne anuncia que vai participar de um mega festival de São João no começo de julho. Então ela começa a cantar Voa Voa Brabuleta e Requebra ao lado de Preta Gil. Cheyenne anima toda a plateia e é ovacionada. Inácio confirma ao Rosário que vai à premiação. Ela sai para ir provar as roupas. Inácio confessa para Heraldo que é difícil engolir gente dando em cima da amada. Mas fica feliz de vê-la feliz. Liara recepciona Fabián na galeria. Ele se encontra com Tom Bastos e o cumprimenta. Helena e Elô se derretem pelo botocado. Sônia se recusa a ir até a galeria agora, só para bajular Fabián. A dondoca encontra uma caixa de leite no meio de sua estante e vai tirar satisfações com Valda. Sônia encontra uma moça na cozinha e acha que é Cida, mas Brunessa se apresenta. Tom explica seu plano para Gentil e Fabián. Implora sigilo ao locutor sobre ele entregar o prêmio para as empreguetes. Sidney e Inácio conversam sobre as finanças do buffet. Din aparece reclamando que alguém comeu uma lata de pistache na dispensa e não limpou a bagunça. Inácio sugere olhar nas câmaras de segurança para descobrir quem foi. Inácio entra no site para ver os arquivos da câmara de segurança, mas Heraldo liga contando que precisa de ajuda em um evento. Dinha vê o que pode fazer e Inácio avisa o amigo que logo mais chega lá. Sidney pergunta das imagens, mas Inácio não liga mais para isso agora. Tom e Fabián pedem segredo a Gentil sobre a entrega do prêmio e ele aceita. Liara chega com uma garçonete e conta que a moça quer tirar uma foto com eles. Fabián aceita de bom grado. Brunessa se apresenta para Sônia e Valda explica que ela veio tentar a vaga de arrumadeira. Sônia reconhece da ultrassonografia de Ariella, mas a coitada esclarece que perdeu a criança. Brunessa puxa o saco da Dondoca afirmando ser muito fã dela. Sônia se envaidece e pede para Periguete voltar no dia seguinte. Brunessa volta para terminar o que estava fazendo, enquanto Valda a acha maluquinha. As meninas ensaiam a dança de Marias Brasileiras. Elas morrem de cansaço e de dor, mas o coreógrafo não dá moleza. As três se jogam no chão pedindo arrego. Sida vai até seu telefone e vê uma ligação perdida de Brunessa. A empreguete liga para a colega, que avisa que conseguiu emprego na casa dos Sarmentos. Sida conta novidade para Penha e Rosário, mas as duas mandam a amiga esquecer os ex-patrões. Sida explica que está preocupada com Valda. As três voltam a ensaiar. Mais tarde, Penha e Sida chegam em casa e contam como foi o ensaio. Penha recrimina Alana por suas notas baixas e Sida se oferece para dar aulas para ela. Alana aceita. Sida agradece Alana por ter procurado o cursinho e reconhece que ele é mais do que um amigo. Penha joga indireta para Sida sobre a mulher que Elano arrumar ser muito sortuda, mas a toupeira não entende e garante que Elano vai ter mais uma irmã para defendê-lo. Alana joga que a menina que o irmão quer não enxerga muito bem. Sida pergunta se conhece a fulana, enquanto Elano pede para mudarem de assunto. Sida se retira para falar com Brunessa. Elano ameaça jogar uma almofada na Bocuda. Brunessa explica seu plano de trabalhar na casa de Sônia para assim conseguir uma vaga na galeria. Sida pede para a amiga sentar, porque vai dar todas as dicas para ela arrasar. Sônia conta sobre Brunessa para Hernani. O velho safado pede para eles aproveitarem, porque as filhas estão voltando amanhã. Os dois se atracam. Inácio abraça Rosário muito cansado e ganha uma massagem. Ele conta que tem que verificar as câmeras de segurança para checar algo do pistache. E Rosário não percebe que se trata do que Fabián fez trancado na dispensa. Inácio resolve deixar para depois. No dia seguinte, Gentil relembra aos ouvintes que hoje é a entrega do prêmio. Zaqueu, Vanderlei e Socorro cantam e dançam vida de empreguete na cozinha de Cheyenne. Laércio recrimina os malucos. O capacho escorrega no sabão e Zaqueu cai junto com ele. Laércio se retira outrajado, enquanto os três morrem de rir. Cheyenne balbucia enquanto dorme. Ela sonha com as três curicas presas na gaiola, morrendo de medo de suas chicotadas. Socorro aparece com o frango assado que Chey pediu. No lugar da cabeça do galeto, é Fabián, que fica desesperado com a Megera arrancando sua coxinha. Rosário avisa a vilã que vai tirar tudo dela, que nem na previsão de Castro. Cheyenne dá chicotadas no chão de ódio. A Megera desafia Penha, enquanto Fabián não entende nada. Cida pergunta se Socorro vai ficar do lado de Cheyenne. A Megera exige que Socorro não se bandeie para o lado das curicas. As três fazem uma dancinha pedindo para Socorro soltá-las. Na vida real, Cheyenne continua se debatendo na cama. De volta ao sonho, Socorro fica indecisa e acaba soltando as curicas. As empreguetes lançam um raio para destruir Cheyenne, mas ela é rápida e pega a bandeja do galeto de Fabián. O raio ricocheteia na bandeja, volta para as empreguetes e elas são desentregadas. Cheyenne fica emocionada, achando que Socorro soltou as inimigas só para defendê-la. Laércio aparece no sonho, avisando que é hora de acordar. Cheyenne lança um raio e desintegra o capacho também. Cheyenne acorda e se depara com Laércio ainda vivo e com o café. Ela avisa que teve um sonho que lhe deu uma ótima ideia. Socorro deve fingir que brigou com ela, para assim se bandear para o lado das chumbreguetes. Em seguida, Cheyenne acha uma caixa que estava procurando. Laércio explica para Socorro que a caixa mágica, ao ser aberta, explode purpurina na cara da pessoa. Socorro não entende e a Megéria explica que vai trocar a purpurina por tinta e exige que a curica se bandeie para o lado das chumbreguetes. Laércio acha o plano complicado, mas Cheyenne bate o pé que quer destruir a vida delas, começando por Romilda. Cheyenne ordena que Socorro mande a caixa para elas na hora do show. Penha manda a Lana melhorar as notas de novo. Patrick deseja boa sorte para a mãe na premiação. Cida chega linda e todos a elogiam. Ivone conta que Brunessa já foi para a mansão dos Sarmentos e Cida espera que ela arrase. Dinha chega com uma ligação para Inácio. Ele fala com o cliente e descobre que querem um evento em São Gonçalo. Rosário faz sinal para o noivo dispensar, mas Inácio apenas avisa ao cliente que retornará em dez minutos com uma resposta. Inácio explica que é um evento de 500 pessoas, mas aceita, junto a Sidney, recusar por causa da premiação. Rosário acha melhor o noivo aceitar e releva ele perder o evento de mais tarde. Simone recebe a confirmação de Inácio e conta para Tom e Fabián que o plano deu certo. Agora que despacharam Inácio para São Gonçalo, basta Fabián ser irresistível para conquistar Rosário. Tom sugere que eles cheguem em cima da hora para a loira não desconfiar de nada. No carro, Chayenne repassa o plano com socorro, que insiste em levar a caixa escondida até o camarim. Depois, impedir que as meninas abram para pagar de salvadora da pátria. A maluca entra no teatro repassando o plano na mente e esquece do principal, a caixa. Chay manda Vanderlei levar, mas ele avisa que não pode estacionar ali. A vilã, então, vai disfarçada para fazer o trabalho sujo. As empreguetes chegam ao teatro e são cercadas pela multidão. Uma fã abraça as três emocionadíssima, contando que é empregada. Sandro aparece e Rosso teme a reação de penha. O malandro reitera que veio para ficar de olho em sua neguinha e gentil. As meninas entram no teatro com dificuldade. Chayenne entrega a caixa para socorro e a ameaça caso algo dê errado. Socorro garante que nada vai falhar e parte. A vilã vai saindo, mas dá de cara com tombastos ao telefone. Ela consegue passar reto pelo empresário distraído. Chayenne tenta se disfarçar a todo custo em meio ao público e se senta na plateia. No camarim, penha se alegra por ter fãs. Rosário nota a caixa mágica e todas estranham. Elas viram o objeto e se deparam com a dedicatória de um tal fã número um. Rosário acredita que aquilo é um presente de Fabián. Elas vão abrir. Socorro aparece e grita para que não abram. As três se assustam. Socorro avisa que aquilo é uma bomba que Chayenne mandou e que correu para impedir porque achou demais da parte da patroa. Penha quer saber que bomba é essa. A doida tenta abrir para mostrá-las, mas Rosário impede. Socorro abre mesmo assim e as meninas se escondem debaixo das cadeiras. Um jato de gosma me churuca atinge a cara de Socorro. Penha cai na risada, enquanto Rosário fica chocada. Cida ajuda Socorro a se limpar. Penha identifica a caixa de um show que Chayenne fez com o Mágico anos atrás. Rosário agradece Socorro por tê-las avisado e a convida para assistir a premiação. Socorro dança Vida de Empreguete, empolgada com o convite, e sai com a cara dentro da caixa para esconder a sujeira. Gentil Soares aparece e começa a premiação. O apresentador rasga elogios para as empreguetes e as chama para o palco. Penha, Rosário e Cida aparecem e levam a plateia à loucura. Chayenne só observa. Sandro esculhamba gentil. O locutor elogia Penha e beija a mão dela. Deixando o malandro morto de ciúmes. Chayenne promete que vai destruí-las. O trio performa Vida de Empreguete. Gentil avisa Fabián que logo mais ele vai entrar para entregar o prêmio. Simone teme que Rosário rejeite o irmão, mas Fabián confia na ambição da loira. Inácio pede informações em São Gonçalo, mas ninguém sabe onde é a tal rua do evento. Gentil anuncia Fabián para a entrega do prêmio. Rosário fica nervosa e Chayenne promete assar o franguinho logo, logo. Rosário sussurra com Penha que sabe que isso é uma ideia de Tom Barros. Fabián avisa ao público que tem uma revelação para fazer antes de entregar o prêmio. Chayenne fica atenta. As marias confabulam o que pode ser. Tom anseia para saber o que ele vai falar. Fabián revela a todos que Rosário é a autora de seu dueto com Chayenne e puxa a loira para perto dele. Penha puxa um couro para a amiga. Chayenne se levanta e grita que vai desossar Fabián. Ele reconhece a voz da Megera e um holofote a ilumina. Chayenne não vê outra alternativa a não ser fingir naturalidade e anuncia a surpresa. Todos aplaudam a Megera que sobe ao palco. Gentil embarca na situação e pede uma salva de palmas para Chayenne. Socorro se espanta com a patroa aparecendo, enquanto Tom e Simone pensam o que a maluca vai fazer. Chayenne anuncia que fez questão de prestar homenagem para as chumbreguetes na condição de espratura. E mente que as adora, como Tom confessou alguns dias atrás. Ela revela que tudo o que fez até hoje, como jogar a sopa em Penha, pegar a música de Rosélia e emprestar sua casa para o clipe, foi no intuito de lançá-las para o estrelato. O público aplaude a lorota da bruxa. Rosário avisa as amigas que vai arrancar o microfone da mentirosa, mas Penha impede. Chayenne convida as empreguetes para abrir o show dela no Festival de São João. Tom fica eufórico com a atitude da Megera, já que o beneficia, e muito. Rosário e Penha sussurram que estão fora dessa. Chayenne ensinou que elas podem estar intimidadas. Rosário cai na provocação. Toma o microfone da bruxa. Aceita o convite sem pestanejar e ainda provoca de volta. Chayenne anuncia que vai cantar para comemorar o futuro enfrentamento com elas no palco. Mas Fabián impede, pois é o dia das empreguetes. A Megera então convida a todos para o festival e vai embora. Fabián chama Rosário para performar o dueto que ela compôs. Os dois cantam Só me vejo contigo. Inácio pilota revoltado por ter levado uma rasteira. Fabián e Rosário terminam a música lindamente e levam a plateia à loucura. Rosário sussurra para Fabián, que depois quer saber o que foi isso. Fabián vai embora e as empreguetes performam Marias Brasileiras. Sandro não aplaude o trio, diferente de todos. Gentil elogia a voz de Rosário e entrega o prêmio para ela. O locutor também elogia o olhar de Cida e a beleza de Penha. Sandro perde as estribeiras e avança, mas é contido pelos seguranças. Inácio chega ao teatro e tenta entrar sem ser percebido, mas o segurança o barra. O funcionário o confunde com Fabián, mas Inácio esclarece que não é o cantor e seu irmão gêmeo dele. Fabián aparece no camarim de Rosário, elogiando a química entre eles. O botocado confessa que está louco por ela, mas Rosário não acredita. Fabián avança na loira, que pede calma. Fabián esculhamba Inácio, mas Rosário o defende. O segurança avisa Tom pelo rádio que tem um sujeito dizendo que é irmão gêmeo de Fabián. Tom reconhece que é Inácio e permite a entrada dele. Fabián recebe a mensagem de Tom avisando que Inácio está na área. Rosário pergunta se há algum problema, e Fabián avança com o modo sedutor ativado. Inácio questiona a localização da noiva para Tom, e ele conta que ela está no camarim de Fabián. Gentil cantará a música das empreguetes. Ele é surpreendido por Sandro, que o agarra pelo colarinho e avisa que vai ensiná-lo a não mexer com a mulher dos outros. Rosário fica nervosa e tenta ir embora, mas Fabián a puxa. O maluco cita a música dos dois e a beija ardentemente. Inácio aparece e chora vendo a pior cena de sua vida.